Nosso Amor Foi a primeira vez que a gente se encontrou Saímos pra jantar, pintou um clima de amor Então sem perceber, a gente se entregou Brilhava em teu olhar, um beijo que se lutou Pra comemorar nossa dança com o fundo Musical, numa troca de carinho sensual O desejo em nosso corpo pra valer Que nos deixa alucinados de prazer Agora me declarei, falei pelo que oração Não dá mais para conter o poder da sedução Tão grande é o meu bem querer Quero você pra mim, embaixo do proletor Fazendo o amor sim E canta comigo galera Tá demais Tá demais Bate na palma da mão Tá demais Foi a primeira vez que a gente se encontrou Saímos pra jantar, pintou um clima de amor Não conseguem perceber, a gente se entregou Brilhava em teu olhar, um beijo que se lutou Pra comemorar nossa dança com o fundo Musical, uma troca de carinho sensual O desejo em nosso corpo pra valer Que nos deixa alucinados de prazer Agora me declarei, falei pelo que oração Não dá mais para conter o poder da sedução Tão grande é o meu bem querer Quero você pra mim, embaixo do proletor Fazendo o amor sim E agora? Agora me declarei, falei pelo que oração Não dá mais para conter o poder da sedução Quero você pra mim, embaixo do proletor Fazendo o amor sim Na palma da mão Tá demais Nosso amor Amor Tá demais Nosso amor 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 Aplausos